Música Olá amigos, o TV SuSport está no ar nessa quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2012. José Luiz Fernandes, hoje é aniversário da maior cidade da América do Sul, a sua cidade natal, você está contente porque o seu Corinthians acabou de ser campeão da Copa São Paulo e também tem que agradecer a São Paulo, porque São Paulo fundou o time do meu coração que é o Palmeiras. Exatamente Donato, você tirou as palavras da minha boca. São Paulo hoje faz 458 anos, parabéns a todos os paulistanos e eu me incluo nesse hall de quase 20 milhões de pessoas. Não é brincadeira não, é uma cidade monstra, é a mola propulsora do Brasil, sem dúvida nenhuma. E parabéns ao Corinthians, ao time do Corinthians que acabou, cinco minutos atrás, de se tornar mais uma vez, pela oitava vez, campeão da Copinha da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aliás, você não pode perder dentro do TV Sua Esporte de hoje, os maiores detalhes da vitória do Corinthians, inclusive com a entrevista dos jogadores. Sérgio Borges, tudo bem? Tudo bem Donácio, um abraço a todos os nossos telespectadores, realmente um prazer imenso estar aqui todos os dias, nesse mesmo horário, trazendo para vocês as notícias do esporte da nossa cidade e também do esporte em geral. E a partir de agora, você vai saber tudo o que vai acontecer nesta quarta-feira recheada de futebol. Ficou muito prazer, estamos recebendo hoje aqui o nosso estúdio, ele que é professor de tênis lá do Goste Pé Country Club, o João Carlos Próximo, Gabriel Peixinho. Tudo bem Peixinho? Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e aos espectadores da TV Sua, mais uma vez um grande prazer de estar transmitindo alguma coisa que o Goste Pé Country Club, juntamente com o meu trabalho, a gente vem propor umas ideias novas para ver se o tênis de Goste Pé reerga novamente. Eu gostaria de mandar um abraço muito grande, ontem eu encontrei com o Sr. Walter Brazão, ele que é o fundador do Tequila, o grande Tequila, hoje uma grande equipe do futebol amador da nossa cidade, principalmente no veterano, chegando em grandes finais. O Sr. Walter Brazão, o Peixinho, além de conhecer de tênis, o Peixinho, aquele bar, restaurante, garoto, lembra Peixinho? Sem dúvida. Que nós frequentávamos, o lado do Salão Joia. O lado do Salão Joia, hoje a atual pizzaria, ponto de encontro, várias e várias vezes aquele reservado lá, foi motivo de alegria para muita gente aqui em Goste Pé. Lembro bem. Um grande abraço, Sr. Walter. Está sempre nos acompanhando, muito obrigado. Bem, Zé Luiz, o Aberto da Austrália está na sua reta final. Grandes jogos, hein? Grandes jogos, tivemos nessa madrugada, grandes jogos e já estão aí definidas as semifinais, tanto no masculino como no feminino. No masculino, a semifinal, aí nós estamos vendo a Maria Sharapova, que é uma das semifinalistas, que vai enfrentar a tcheca Petra Kivitova, a Maria Sharapova enfrentará, a Maria Sharapova, que é a quarta, vai enfrentar a segunda do mundo. E na outra semifinal feminina, a Kim Kleister, a belga Kim Kleister, enfrentará a vitória azarenca, que é a terceira. E a Kim Kleister hoje está na décima primeira posição. Já no masculino, nós teremos a semifinal Novak Djokovic, que venceu o Ferrer agora cedo, 3-7 a 0. Ele que é o primeiro do mundo, no ranking da ATP, enfrentará o inglês Andy Murray. E na outra semifinal, nada mais, nada menos que Roger Federer e Rafael Nadal. Roger Federer hoje é o terceiro do mundo e o Nadal é o segundo. Então nós teremos o primeiro contra o quarto e o terceiro contra o segundo nas semifinais do masculino. Peixe, o piso é muito rápido. Você acha que o Nadal leva a desvantagem da situação nesse confronto? Olha, em relação, porque ambos, tanto o Federer como o Nadal, eles têm o início de carreira, como a maior parte da Europa, apesar que na Espanha joga-se muito no sábio, mas o piso que o Nadal também joga sempre é o piso rápido. Então eu acredito que vai valer mais a técnica, o lado frio do Federer, em relação ao jogo do Nadal. Nadal é um tipo assim, vamos usar um termo brasileiro na vida, sangue quente e tal. E a gente sempre acompanha, vê o Federer, parece que termina o jogo e ele nem entrou em quadro ainda. Tão tranquilo que ele é, friamente, assim, a pessoa dele. Então, para mim, o Federer leva a vantagem nesse ponto em relação ao desempenho psicológico e a frieza. E para você, nesse ano de 2011, qual foi o destaque no tênis? Infelizmente, nós não tivemos nenhum brasileiro, né? Depois nós vamos conversar sobre isso também. Mas, para você, qual foi o destaque feminino e também o destaque masculino no ano de 2011? Olha, no Brasil está difícil. A gente vê muita gente, vamos falar, principalmente que a mídia não traz assim para a gente. Quando eu morava em São Paulo, eu tinha acesso direto. Mas, hoje em dia, morando em Gospé, televisão muito rara eles passaram. A não ser quando a gente procura alguma coisa assim que há de interesse. Então, no caso, tem o Beirute, tem o Ricardo Melo, que eles vão, mas sempre caem naquele mesmo problema brasileiro. A desconcentração, a perda da concentração durante uma partida. Eu estava vendo o brasileiro Ricardo Melo jogando com aquele francês, Zé Luiz, o... O chatinho, olha lá, o de Songar, que é cheio de marrento pra caramba e tal. Ele teria condições de superá-lo. Só que o que acontece? Desconcentra. Ele vai até um determinado ponto, acerta dois sacs, um ace, alguma coisa. Para. Desmancha. Sai do jogo. Totalmente. Então, no Brasil, eu digo sempre que Pelé, Guga, Ederjô, Fredericton Senna, vão ser pioneiros. Que pra gente ter novamente um brasileiro como número um do mundo e chegar ao que o Guga fez, eu tenho muita, como dizer assim, desconfiança nesse sentido. Eu não acredito que... E essa cena aí? O que você acha? As vezes nós estamos batendo a nossa bolinha lá no Guaxpeca Outro Clube e acontece de ficar nervoso dentro de campo. Isso aí é um natural, às vezes, de não todas as pessoas, mas alguns têm esse lado. E essa cena aí? O que você fala? Eu acho que é abominável. É uma regra que, inclusive, a própria ATP deve ter alguma restrição em cima desse atleta aí, desse tenista. Ele vai ser punido mesmo. Ele paga a multa, ele paga a multa, tem a multa. Então, seria como xingar um juiz? Justamente. É uma revolta. Ele tá descarregando. Coisa dele. E nesse ponto, a pessoa, porque como diz outro, ninguém gostaria de ver o filho dele assistir uma cena dessa. Mas ele quebrou só quatro raquetes. Mas o recordista é o Marat Safin, que quebrou 48 raquetes numa partida de tênis. Ele quebrou simplesmente 48 raquetes. Aliás, gente, o Nadal discutiu muito com o árbitro brasileiro, inclusive o árbitro central brasileiro, nessa última partida. Mas, mesmo assim, ele conseguiu uma vitória por 3 a 1. E ele tava, eu vi também esse jogo, vi essa discussão com o Carlos Bernardes, que é o árbitro de cadeira, o árbitro principal. Ele tava dizendo o seguinte, teve uma bola, que essa bola foi fora, ele bateu, ele devolveu a bola. Depois que ele devolveu, ele olhou pro juiz de linha e pediu o desafio. Quer dizer, ele devolveu a bola, olhou pro juiz de linha, ele demorou, ele não deveria ter devolvido a bola. Depois que ele percebeu, aí ele quis discutir. O árbitro falou, não, você tá errado, você não deveria ter devolvido a bola. Se você acha que a bola saiu, você para e pede o desafio. Pede o desafio. Bem, Peixe, o que você tem de novidade no tênis do Gostepecão Alto Clube para 2012? Olha, mais uma vez eu tô aqui aproveitando a TV, como meio de comunicação com o pessoal, pedindo aos pais que levem os seus filhos agora. Eu montei um, junto com o presidente José Roberto Cavalho e o doutor Vaê, que é o médico pediatra de São Paulo, um projeto para criança de 6 a 8 anos, de ambos os sexos. É uma forma, uma tentativa do Gostepecão Alto Clube, a minha pessoa também como professor, de tentar ver se o pessoal volta pro esporte. Que não só o tênis, como qualquer outro esporte, a gente vê vôlei, basquete, handball, essas coisas. A garotada, por um lado, felizmente, por outro lado, infelizmente, o computador. E os pais com quem eu converso, eles não estão tendo condições de chegar pro filho e falar, não faça isso. Eu não sei se é um conforto, põe o garoto atrás do computador e esquece da vida que ele não vai dar trabalho, só que ele tá esquecendo. Eu, na minha parte, quando me formei em Educação Física, eu fiz vários cursos, durante o curso, que existia o quê? Psicologia infantil, psicomotrocidade. Então, o que que acontece? A garota tá aprendendo isso, habilidade motora, eles não têm. Você joga uma bolinha pra eles, eles ficam apavorados. Então, eu peço aos pais que tentem convencê-los, esses garotos, principalmente na categoria de 6 a 8 anos, que eles estão em formação, que isso, quem me passou, foi o próprio doutor Vae, esse médico de São Paulo, pediatra, que é tenista também, que ele falou, a idade que os hormônios são iguais, tanto da garota como do garoto. E é a hora que eles ainda vão crescer pra focar. Então, é uma tentativa do Goste Pé Country Clube, de tentar mais... Esse projeto é para filhos de associados. Filhos de associados, justamente. É só procurar na Secretaria do Clube, fazer inscrição. Sem dúvida. E terá maiores informações. Peixe, complementando, essas aulas serão ministradas que horas e que dias? Olha, de início, quarta e sexta-feira, às 9 horas da manhã, e quinta e sexta, no período da tarde, às 2h30. Isso é pra dar início. Tomara que apareça 50 garotos, que eu fico o dia todo com essa garotada, aí eu vou diversificando, de acordo com os pais. Poxa, eu posso ir nesse horário? Então, tudo bem, vamos criar um horário. Quartas e sextas, pela manhã e quinta à tarde. E quinta e sexta à tarde. E sexta à tarde. E tomara que os pais conscientizem que a garotada precisa do esporte. Muito bom, realmente, um projeto maravilhoso aí para os associados do Vospeca Alta Cruz. Ah, uma outra coisa. Não custa absolutamente nada. Isso é inteiramente de graça. E isso a gente não está acostumado. Quem vem de São Paulo, realmente, não está acostumado. Porque você, para jogar tênis em qualquer clube onde você seja associado em São Paulo, você paga uma taxa extra. Aqui não tem nem essas aulas, nem a taxa para jogar. Não existe isso aqui. O Zé Luiz Atipeteu no gancho, eu sempre brinco também, ainda falo assim, falei, gente, raquete material de graça. O professor não precisa pagar. Tem bolinha, tem como. Ah, você tem as raquetes também. O clube, o clube, o clube. O clube, 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 o clube. Tem que jogar o seu futebolzinho. O futebol você precisa de mais 21 para jogar. Você e mais 21. O tênis mais um. O tênis mais um você joga. Muito bem. Mais uma opção aí para o associado do Guaxu Pé Country Club. Eu agradeço a presença do peixe. Nós voltaremos já já para falarmos de mais esporte. Até já. Muitas para associados de todas as idades. Musculação, hidroginástica, futebol de campo e salão, aulas de tênis adulto e infantil e muitas outras atividades. Funcionamento de terça a sexta até às 22 horas. Sábado e domingo até às 19 horas. Guaxu Pé Country Club. O mais completo do sul de Minas. Venha conferir e desfrute de todos os benefícios para você e sua família. Quando um cliente escolhe o Petit Café, procuramos fazer tudo com muito amor e capricho. Aqui nós servimos beirute, pão de queijo recheado, torta holandesa, torta de limão, torta de papaya e muito mais. Além destas delícias, todas as sextas, a partir de 4 horas da tarde, estamos com música ao vivo. Não perca mais essa novidade. Esperamos por você aqui no Petit Café, que fica no Minas Shopping. A Aliança Cerâmica busca a competitividade. Através de novas tecnologias e planejamento de suas áreas produtivas. A extração da argila é analisada e as suas características físicas e químicas atendem as normas técnicas vigentes. A Aliança Cerâmica importou e elaborou técnicas e controles assegurando eficiência e eficácia nos produtos. O controle da qualidade está sendo aplicado em todas as etapas através de uma parceria com o Senai São Paulo. O nosso diferencial está na preocupação constante com a satisfação dos clientes internos e externos. A Aliança Cerâmica, acima de tudo, qualidade. Se você tem um sonho musical, venha para Toca, Som e Instrumentos. Guitarras Condor, a partir de R$ 399, teclado CSR, a partir de R$ 399, PC Discovery DJ, apenas R$ 999, guitarras infantis Condor, a partir de R$ 399. E temos uma infinidade de correias e engordoamentos. Toca, Som e Instrumentos. Telefone 3551-2061. Na Banca da Sandra, jornais, revistas e conveniências. Tem cartões Oi, Claro, Tim e Vivo. Revelações de fotos, promoções e sorteios todos os meses. Banca da Sandra, muito mais do que uma banca de revistas. Funcionamento diário, inclusive, aos domingos e feriados. Das oito e meia da manhã às dez da noite. Avenida Dona Floriana, na Praça da Feira. Telefone 3552-0817. Voltamos com o TV SuSport. Na Banca da Sandra, você encontra o Sul Minas Cap. Essa semana, por apenas R$ 10, você irá concorrer a grandes prêmios. No primeiro sorteio, uma moto. No segundo, duas motos. No terceiro sorteio, um gol. E no quarto sorteio, você poderá ganhar uma captiva por apenas R$ 10. e mais dez sorteios de R$ 1.000 no Giro da Sorte. O Zé Luiz... Eu já comprei o meu, hein? O Sérgio. O Sérgio e o Cris já estão... Já estão lá... Todo dia ele traz um novo. Eu acho que é para a gente ficar comprando todo dia. Um por semana. Mas eu compro. E também você encontra o seu Team Chip premiado lá na Banca da Sandra. Você poderá raspar e ganhar vários prêmios. Já saindo vários prêmios lá do Sérgio. É, tem que acreditar, né? São três nomes iguais e você irá concorrer a crédito celular, televisão, celular, moto... Muitos prêmios para você lá na Banca da Sorte. É, com certeza. Bem, vamos falar do Campeonato Mineiro. Dentro do especial dessa semana, abertura do Mineiro no final de semana, nós estamos com a final do Campeonato Mineiro de 2009, Zé Luiz. 2009. Tem dois jogos entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. No dia 26 do 4, temos imagens aí, o Cruzeiro deu uma sonora goleada. 5 a 0. De novo? 5 a 0 de novo. O Cruzeiro deu pé no galo, toda vez. De pé no galo. Kleber, Leonardo Silva e Jonathan fizeram os gols para o Cruzeiro nessa primeira partida. Aliás, Sérgio Borges, nós tivemos até, para nós, com uma grande experiência, esse Campeonato Mineiro, nós fizemos uma partida na cidade de Andradas, entre Rio Branco de Andradas e Cruzeiro. E o Cruzeiro justamente com essa equipe aí que chegou a final também da Libertadores América. É um jogo memorável, né? Um jogo onde a equipe do Rio Branco, como campeã do interior daquele ano, mostrou a sua força, a força do interior, a força do sul de Minas. A pena que o Rio Branco não está mais aí na elite do futebol. Por questões políticas, né? Por questões políticas, não por questões administrativas. Porque era muito bem administrado pelo seu presidente, que há mais de 30 anos era o mesmo presidente daquele time, maravilhoso. E por questões aí de honra, ele pegou e desistiu do futebol profissional. Mas tem as notícias que o Rio Branco estará em breve de volta aí ao futebol mineiro. E a gente espera que isso aconteça. E aquela partida realmente foi um grande jogo, um a um, onde nós pudemos presenciar esse time do Cruzeiro, que foi o campeão de 2009. E nós tivemos uma recepção maravilhosa por parte do doutor Gustavo, né? Na época do delegado Gochupé. Do próprio presidente. Do próprio, que é o tio do doutor Gustavo. Então, realmente, foi um evento maravilhoso. Acompanhamos lá essa partida entre Cruzeiro e o Rio Branco de Andradas. E, consequentemente, o Cruzeiro acabou sagando-se campeão mineiro daquela temporada. O Uberava contratou o centroavante Clodoal, que jogou no Corinthians. Criciúma. No Figueirense. Esse realmente é uma grande contratação. As equipes aí se movimentando, fazendo contratações, para poder fazer um grande campeonato mineiro nesse ano de 2012. Campeonato mineiro que começa no próximo final de semana, com cinco partidas. E a largada aí vai ser realmente fantástica. O clube mais próximo da nossa cidade é Caldense. Está se preparando. Joga contra o Tupi de Juiz de Fora na primeira rodada. E a gente espera que a Caldense possa fazer um excelente campeonato. Assim também como o Boa Esporte, que agora está situado aí na cidade de Varginha. Agora, teremos hoje, para os clubes brasileiros, o início da pré-libertadores. O Flamengo jogará contra o Real Potosí, Zé Luiz. Olha lá onde é que eles vão jogar. É perto do... Perto das nuvens. Parece que vai chover, Zé Luiz. Perto das nuvens eles vão jogar. É brincadeira. Na altitude. E o Flamengo joga lá contra o Real Potosí. E o Internacional recebe o Onse Caldas lá no Beira-Rio. O Onse Caldas que já foi campeão da Liga de Juiz de Fora em 2004. É uma equipe perigosa. Mas as equipes brasileiras parecem que estão se preparando muito bem para esses dois jogos aí. É, e o D'Alessandro, os dois camisas 10 são polêmicos. Sempre a camisa 10 é polêmica, não é, Sérgio? O Ronaldinho, o R10. Ela pesa mais. O Flamengo foi, inclusive, homenageado pelo Evo Morales. E o D'Alessandro também, que estava para sair. E vai, no fim, fizeram um movimento lá no sul para que ele fique. E ele realmente está escalado e vai para o jogo. Agora, o jogador experiente que está no São Paulo, em termos de libertadores, que estava no São Paulo e foi para o Inter, é o Dagoberto. Hoje ele estreia lá no Beira-Rio. O Internacional tem aí uma missão difícil. O Inter que vai fazer três jogos em quatro dias pelo Campeonato Gaúcho e também esse jogo pela Libertadores. Mas desejamos boa sorte ao Internacional e também ao Flamengo, que vão iniciar aí a sua caminhada rumo aos grupos da Libertadores. Aliás, nós acabamos de ver uma foto aí do Luxemburgo com o Ronaldinho, mas segundo o Buxichos lá na Gávea, o Luxemburgo eu acho que não vai ficar não. É, a coisa não está. Está contactado com o Joel Santana. Essa foto é aquela forçada. Forçada para a partida, né? Para dizer que está tudo bem, né? Para dizer que está tudo bem. Mas não está não, Zé Tucho. Não está não. Não está não. A coisa lá não está boa, não. Não está bonito aquilo lá, não. Mas tem uma notícia boa para o torcedor do Flamengo. Wagner Love está de volta. Sim. Já foi acertado com o CSKA. O Wagner Love vai pagar em três vezes dentro de um ano e meio a situação do Wagner Love. Ele deve estar pintando na Gávea a qualquer momento. Uma boa notícia, né? Já que, sem dúvida nenhuma, qualquer time brasileiro queria ter um centroavante igual o Wagner Love no comando de ataque. Palmeiras trouxe de volta, não deu certo, mas o Wagner Love é um excelente atacante. E uma notícia ruim para os São Paulinos é que Nilmar não acertou. Depois de seis horas de reunião entre os seus procuradores, ele e a direção do São Paulo, não chegaram a um acordo ainda. Vão brigar ainda, vão tentar brigar, mas não chegaram a um acordo. Mas o sétimo reforço já chegou, que é o Oswaldo, jogador que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Ceará. Está aí um velocista que realmente pega a bola e parte para cima. É estilo Fernandinho. O São Paulo vai ter dois bons atacantes de velocidade. Ele já chega no Morumbi e falou o seguinte, Zé. Vai ser um prazer jogar com os jogadores que ele brincava no videogame. Luiz Fabiano, Rogério Ceni. Ele está todo empolgado, né? Espero que ele faça um bom trabalho também no São Paulo Futebol Clube. Muito bem. Voltaremos já já com a grande final da Copa São Paulo, que o Corinthians acabou de ser campeão. Mais uma vez. Até já. Materiais elétricos. Parabéns no Alto Atacado Sul Mineiro. Suco Maguari Caju 500ml, R$ 1,99. Café Evoluto Extra Forte 500g, R$ 5,19. Arroz Pileco Pacote 5kg, R$ 8,89. Farinha de trigo SM Especial 1kg, R$ 1,45. Moçarela Peça ou Pedaço Quilo, R$ 9,80. Auto Atacado Sul Mineiro. Avenida dos Inconfidentes 147 Guaxupé. Arroz Pileco Pacote 5kg, R$ 1,99. 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O Bragantino também vai ser um jogo onde o Fator Campo vai ajudar a Macar O Felipe também já deu aqui o seu palpite para Paulista e Comercial Lá no Jaime Sintra em Jundiaí 3x0 para o Paulista Eu, o meu palpite para Linense e São Caetano Eles vão jogar lá no Gilbertão em Lins Linense e São Caetano Eu acho que o São Caetano ganha lá de 1x0 Luiz, o Luiz vai dar o palpite aqui para Palmeiras e Portuguesa no Pacaembu Em São Paulo, às 22 horas hoje 3x0 para Portuguesa Esse resultado também, Luiz, é do nosso amigo Alex Trabalha lá no São João Supermercados Ele que não perde um só TV Suesportes Com certeza está nos acompanhando E já deu de manhã, ele deu esse resultado Falou, o Palmeiras vai ganhar de 3x0 Falou, mas o Portuguesa não vai fazer nenhum Falou, não, o Deola vai fechar o gol Porque está nos casos do Bruno não jogar e voltar o Deola ao gol Então 3x0, Alex Aí, o nosso palpite aqui para você Palmeiras 3x0 em cima da Lusa Olha, o Palmeiras só ganhava na Portuguesa de 3x0 Quando tinha o Ademir da Guia E o Dudu e o Ademir da Guia Faz muito tempo Mas hoje, Marcos Assunção completa 100 jogos com a camisa do Palmeiras E promete aquele velho gol de falta Tem um outro jogo aqui para o Luiz dar o palpite Guaratinguetá e Corinthians Lá no Dário Rodrigues Leite em Guaratinguetá 2x0 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 A nação corintiana que está contente O Finguim, viu Zé? Vai ficar bonitinho Que esse Finguim mandou uma mensagem aqui Que o Corinthians começou bem o ano de 2012 Daqui a pouquinho nós vamos falar da Taça São Paulo Mas eu já vou adiantando aqui 2x0 para o Corinthians hoje contra o Guaratinguetá Nosso palpite E também ele está muito contente Falou que o ano quando o Corinthians começa a vencer a Taça São Paulo Ele vence o Carnaval E vence o que vier pela frente Então vamos aguardar, Fabrício Calma, foi só a Taça São Paulo por enquanto Mas o Corinthians terá uma missão dificílima esse ano de 2012 Que é a Taça Libertadores E todos sabem disso Deus te ouça, Pinguim Mojimirim e Guarani, Sérgio Olha aí, Mojimirim Lá no Romildão e Mojimirim Olha, eu vou ter que apostar no meu time, né Zé? Eu acho que o Guarani vence lá por 2x0 2x0, muito bem E o Amaral também vai dar outro palpite aqui Santos e Ituano Ele disse que o Santos perde para o Ituano Mas o Santos está jogando com a equipe reserva, né? Reserva e não joga em casa, né? Porque o... Vai jogar em São Caetano Vai jogar no Anacleto Campanella, exatamente Então ele colocou 2x1 para o Ituano Bem, o Corinthians acabou de conquistar pela oitava vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior De virada vencer o Fluminense, né Zé Luiz? É, temos aí 2 gols de cabeça do capitão e zagueiro Antônio Carlos Foi feito um convite ao Maurício Zayate para comparecer aqui no TV SuSportes ao vivo Para dar os detalhes desse jogo Mas como o resultado não foi favorável a ele, ele saiu Ele estava proclamado para vir aqui É, aí ele foi embora Com certeza se o resultado fosse adversário, Zé Luiz, ele estaria aqui Mas, Maurício, Fluminense bateu um bolão nessa taça São Paulo Com certeza vai revelar muito o jogador Mais uma vez, prestigiando a equipe, botando para todos 37.622 Aqui é Corinthians na dificuldade sempre Valeu, quero só agradecer a todos os jogadores que vieram E aqui é Corinthians Tá aí A grande conquista da garotada O Corinthians realmente fez uma campanha maravilhosa nessa Copa São Paulo E saiu realmente merecedor do oitavo campeonato É, sem dúvida nenhuma A gente acompanhou a taça São Paulo desde o início Porque o futebol fica, nesse começo de janeiro, fica parado Então as atenções voltam toda para a taça São Paulo O Corinthians ganhou com méritos, ganhou com folga Ele não teve dificuldades nenhuma em nenhuma partida que eu assisti do Corinthians Realmente revelou grandes jogadores O Mateuzinho aí é o exemplo do meio campo Camisa 10 que muitos times estão procurando E com certeza vai ser um grande jogador E vários outros jogadores aí que destacaram nessa equipe Parabéns ao Corinthians por mais essa conquista A oitava conquista da Copa São Paulo Bem, chegamos ao final de mais um TV Sua Esporte Agradeço a presença do Sérgio Borges, Zé Luiz E também de você, amigo telespectador Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã ao vivo Até amanhã Salve o Corinthians De tradições e glórias Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil O que é 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 que é